O governo do estado, por meio da Secretaria de Educação, vai aplicar no mês de maio as provas do sistema de avaliação do Piauí para mais de 200 mil estudantes da rede pública estadual e municipal. Os estudantes do ensino fundamental matriculados no segundo, quinto e nono ano da rede pública estadual e municipal devem fazer o teste. Os alunos do sexto ano e todos do ensino médio do estado também. As provas serão de matemática e português. Nas redes municipais, nós vamos aplicar o Saepi no segundo ano, que é o ano de referência da alfabetização. Importantíssimo saber o que a gente conseguiu avançar ou não na alfabetização, principalmente nesse momento de pandemia. Nós sabemos muito bem a dificuldade que é fazer a alfabetização sem ter o estudante dentro da escola. Além do segundo ano, nós também vamos fazer a avaliação do quinto ano, que é o fechamento do ciclo dos anos iniciais do ensino fundamental, que é o momento que o estudante sai ali daquelas áreas em que ele tem menos professores, menos disciplinas e começa a entrar num estudo mais fragmentado no número de professores, no número de disciplinas já no ensino fundamental dos anos finais. Termina o ensino fundamental no nono ano, aí a gente faz a avaliação também do nono ano. Nós vamos ter uma possibilidade de reconhecer a aprendizagem desses estudantes, importante para os municípios, que ao terem essa informação, eles vão poder preparar melhor as suas intervenções pedagógicas, para que eles possam realmente recuperar a aprendizagem dos estudantes, em especial na pandemia, é importante a gente reforçar isso. Para a rede estadual de educação, fica também essa informação importante do conhecimento de como nós estamos com os estudantes do nono ano do ensino fundamental das redes municipais, para que quando eles cheguem na primeira série do ensino médio da nossa rede, a gente possa fazer um trabalho muito mais preciso de acolhimento, de nivelamento, esse estudante possa se sentir muito mais em casa e aí a gente possa ter um sucesso melhor no fluxo escolar desses estudantes. A avaliação diferente dos anos anteriores será feita neste primeiro semestre, devido às mudanças provocadas pelo novo coronavírus no ensino fundamental, médio, da rede pública, estadual e municipal do Piauí. Para o secretário, os resultados da CEAP vai servir de base para que os municípios tenham acesso ao ICMS Educação. O estado do Piauí até então distribuiu o ICMS para os municípios, baseado na população do município, no território do município e no ICMS Ecológico. Qual a novidade agora com a lei do ICMS que foi sancionada pelo governador? É que agora o município que avançar na educação, ele receberá mais ICMS. Então é muito importante essa avaliação para que a gente faça realmente um raio-x de cada estudante que a escola possa entregar para esse estudante a educação que ele precisa para que ele se recupere e ele possa dar segmento ao seu fluxo escolar. A avaliação é precisa, ela vai estudante por estudante, ela tem uma escala de proficiência, com vários descritores de aprendizagem, a ideia é que a gente entenda exatamente qual é o descritor de aprendizagem que cada estudante avançou ou não, para que a gente possa realmente fazer uma intervenção pedagógica precisa.